É que o óculos na verdade é uma proteção e ninguém fica colocando a mão nem no óculos e nem no olho, né? Quem utiliza ali o óculos. Vamos ver a reportagem? No Balanço Geral. Além de ser um acessório estiloso e que facilita muito a vida de quem não enxerga tão bem, os óculos também foram considerados uma proteção contra a Covid-19. É o que diz uma pesquisa indiana que repercutiu na internet nos últimos dias. Segundo os dados, o risco de contaminação chega a ser de duas a três vezes menor em pessoas que usam óculos. Mas será mesmo que essa é uma prevenção confiável? O assunto é polêmico. Você acredita nisso? Olha, como proteção eu acredito, porque não está tendo contato direto. Pelo que fala, o problema é boca e nariz, não é olho. Então, acho que não tem nada a ver, eu acho, né? Acho que sim. Por quê? Porque ele é uma barreira contra o vírus. Eu acho que ajuda, mas 100% sem a máscara não resolve. Essa infectologista esclarece a informação. O óculos ideal, que realmente protege, são os óculos profissionais, que são as EPIs dentro do ambiente do trabalho, dentro do hospital. Não há uma diferença. O óculos é totalmente vedado, ele feda aqui, ele feda aqui. Então, esse sim, esse tem estudos e é documentado a segurança do profissional ao manipular o paciente com formação de erosões. Então, a gente não pode ter a falsa sensação que o óculos protege o óculos comum em nada. A doutora também explica como acontece o contágio através dos olhos. Se dá pelo contato, a gente leva até a mucosa, se dá também junto ao saco lacrimal, onde tem a penetração desse vírus e vai até as vias aéreas superiores. Então, o contato é também importante na transmissão. E o jeito mais seguro de se proteger da Covid-19 continua sendo uma boa higiene, com sabão e água. As medidas continuam sendo as mesmas. Não aglomeração, uso de máscaras e higiene de mãos. Essas são as medidas não farmacológicas, cientificamente comprovadas. Tá aí, então as pessoas têm que continuar tendo todos os cuidados, que é lavar as mãos com sabão, usar o álcool em gel, utilizar a máscara e tentar. Isso que é difícil, né? Mas é tentar não colocar o dedo no nariz, não passar o dedo no olho e também não ter ali... Tem muita gente que passa a mão na boca, né? Vai comer alguma coisa e coloca o dedo ali na boca, que pode estar com o vírus e você pode se contaminar. E essa pesquisa indica mesmo, informa, que quem utiliza óculos tem uma proteção maior, né? Porque quem usa óculos, primeiro que incomoda. Com a máscara, vamos falar a verdade, né? Incomoda demais. Tem até umas maneiras aí de não embaçar o óculos, mas ninguém coloca a mão na lente. E como tem a proteção, ninguém coloca a mão no olho também. Essa é uma proteção, né? E com certeza a pessoa pode até pegar o vírus, mas pela visão, pelo olho, é bem mais difícil a pessoa se contaminar. Então vamos todo mundo se cuidar. Vem comigo que a Prefeitura de Maringá divulgou ontem no final da tarde o boletim falando sobre os casos aqui em Maringá. Eu gosto sempre de explicar, porque tem muitas pessoas que, mesmo a gente falando, a pessoa não entende. A gente fala que é o boletim das últimas 24 horas, aí a pessoa fala, nossa, salsicha, só ontem teve 291 casos, morreram 20 pessoas. Não. Esse boletim aqui são dados dos últimos dias. Como eu já falei, aqui ó, nesse número de 291 novos casos, entra também ali, por exemplo, pessoas que fizeram o exame há uma semana atrás. Que o resultado saiu agora, por isso foi computado no boletim. Mas tem informação também de pessoas que fizeram o exame antes de ontem, já saiu e já está no boletim. E mortes. Na maioria da divulgação dos óbitos, difícil ter a morte da pessoa do mesmo dia. Entendeu? São dias anteriores. Só para vocês terem noção. Porque temos que dizer, nossa, ontem morreu 20 pessoas em Maringá de Covid. Porque ontem no boletim foram divulgados 20 mortos. Não. São pessoas que morreram dias anteriores e entrou no boletim agora. Entendeu? Até para deixar bem esclarecido, porque muitas pessoas ficam naquela dúvida, né? Então foram 291 novos casos da Covid em Maringá. 135 mulheres, 144 homens e 12 crianças. Maringá agora tem 36.804 casos confirmados. Tivemos 20 mortes no boletim de ontem. Mais 20 mortes. Maringaenses que estão internados, 378 internados. 245 estão na enfermaria. 133 estão na UTI. Esse número aqui também é interessante, porque quando você vê a ocupação hospitalar lá embaixo que a gente vai mostrar, fala assim, mas aqui, ó, tem tantas pessoas internadas aqui no hospital. Isso compreende, não. Esse boletim divulga só os números de pessoas de Maringá. Mas tem pessoas de Sarandia internadas aqui, tem pessoas de Paissandu e de outras cidades internadas aqui nos hospitais também. Entendeu? Então é até interessante as pessoas saberem disso. E aqui, na ocupação hospitalar, continua mais de 100% nos leitos de UTI dos hospitais privados. Tem 28 pessoas a mais internadas aqui nos leitos. Nos leitos do SUS, que isso aqui compreende os leitos do SUS. Enfermaria com 70, quase 73% e 97,30% da UTI geral adulto do SUS. Aqui os leitos que são separados para Covid está 100% na enfermaria e mais que 100% aqui na UTI também adulto. Essa é a situação, né, que realmente chama a atenção. E deixa eu só me coloco aqui, ó, do, 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 pra baixo aqui, ó, aqui tá, tá se falando, ó. Tem 88 vagas e tem 89 pessoas internadas. Então é uma pessoa a mais aqui, ó, que tá internada ali. E aqui, ó, eles informam, Maringá, 60 de Maringá e 28 pessoas, 20 pessoas de outras cidades, entendeu? Aqui nessa partezinha azul, o que eles indicam lá, tá vendo? Nos leitos aqui, ó, 60 pessoas são de Maringá e 28 pessoas são de outras cidades da região. Então, até para as pessoas, a gente vai informando dia a dia aqui para a gente trazer a informação, para vocês entenderem também esse boletim que as pessoas divulgam, a Prefeitura divulga, mas muitas pessoas compartilham também. Olha, Maringá, infelizmente, está de luto. Ontem à noite, uma notícia.